De Belforrocho para o bairro de Iajá, na Zona Norte. Por lá, um morador foi assaltado duas vezes no mesmo dia. Duas vezes no mesmo dia. Como é que foi? Ele sofreu um roubo. Por conta disso, foi até a delegacia registrar. Na volta da DP, assaltado de novo. Diana Rocha. A imagem do circuito de vigilância flagrou toda a movimentação dos bandidos. Eles estão no carro do lado esquerdo do vídeo. Um homem de casaco e capuz desembarca já apontando a arma para a vítima. O motorista desce do carro com os braços levantados e acaba revistado. Outro assaltante assume a direção e os criminosos fogem em seguida. Toda a ação levou menos de um minuto. Wagner é um motorista roubado. Acredite, ele voltava da delegacia depois de ajudar a afilhada a registrar o assalto, sofrido horas antes. Foi o segundo assalto no mesmo dia, né? Porque por volta de 20, 30 roubaram a moto da minha afilhada. E depois, por volta de 2h40 da manhã, a gente voltando para casa, né? Depois de fazer o procedimento na delegacia, tudo, fomos assaltados aqui. O assalto aconteceu na rua Ferreira Cantão, em Irajá. Esta via fica entre duas comunidades, do Juramento e para Pedro. A menos de 200 metros está a avenida Pastor Marte Luther King Jr., muito utilizada como rota de fuga pelos criminosos. Segundo os moradores, durante o dia, a polícia militar costuma fazer rondas na região. Mas é durante a madrugada que os bandidos costumam agir. Policiamento? Tem policiamento. Tem bastante policiamento. Só que pelo horário, assim, 2h da manhã, 2h da manhã, aqui é muito crítico. Aqui, procurar, deu 11h da noite aqui, a gente já não sai mais. Está todo mundo dentro de casa. Deu 10, 11h da noite e acabou isso aqui. Não pode mais, não pode mais, porque é esse horário que começa. Esta barbearia fica na mesma rua onde o carro foi roubado. O estabelecimento foi assaltado no mês passado, também durante a madrugada. Era véspera de carnaval e havia uma fila de clientes para cortar o cabelo. Seis aparelhos celulares foram roubados. Um trauma para quem foi ameaçado pelos criminosos. Essa rua aqui já está muito avisada por eles. Está tendo muita saúde, já está muito perigoso. Eu já tenho medo, tenho crise do pânico de ficar aqui já. Eu já não fico até tarde no meu trabalho como ficava antigamente.